O Rio Grande do Sul possui a maior área plantada de Nogueira Pecan no Brasil e em 2021 deverá alcançar a marca recorde de 4.500 toneladas de fruta colhida. Vamos ver como os agricultores e especialistas estão avaliando a safra atual. O produtor Ezequiel Garski começou a produzir Nogueira Pecan há 16 anos em 2 hectares no município de Cachoeira do Sul. Esse ano espera colher 2 toneladas por hectare. Então eu consegui ainda ter no ano passado uma produtividade em torno de 1.300. Esse ano então é 2021. Usei um pouco de irrigação, mas já no geral o clima ajudou. Vai ter uma produtividade, eu acredito, que maior. Eu estou apostando em torno de 2 toneladas, 2 toneladas de 200 por hectare esse ano. Porque eu tenho observado que tem aves aí com excesso de peso quebrando os galhos. E a safra 2020-2021 deve alcançar a marca recorde de 4.500 toneladas de noz pecan no estado. Superando a safra anterior quando foram colhidas 4.000 toneladas. A família Testa de Anta Gorda também está investindo na Nogueira. É uma paixão que eu tenho desde criança. Comecemos plantando a 10 metros, espaçamento de 10 metros à distância. Hoje vemos que é uma coisa muito, ficou muito perto. Trabalhamos hoje com 15 metros de distanciamento. E a gente tem outras coisas também. A gente está trabalhando em outras. Hoje a gente trabalha bastante com consórcio, né? Até que a Nogueira não fecha a área. Com milho. Quando não dá uma de certo, dá outra. E agora esse ano tem uma produção boa de nozes. Então a gente está contente pela produção. Mas a gente tem um pouco de preocupação pelo mercado. Esse ano é um ano de safra cheia, né? A gente tem medo sem até a exportação para fora, que vai sobrar produto aqui, né? O preço vai cair bastante. Dizem que para exportação tem que ter quantidade. E esse ano temos quantidade. Esse ano foi um ano que o clima ajudou bastante, né? Esse ano não apareceu muitas doenças. Eu acho o ano muito bom, né? Produção nem se fala, então lá em cima. E o mercado também é a preocupação do presidente do Instituto Brasileiro de Pecanicultura, o IBPK, Demian Segato da Costa. Crescemos ano a ano em área implantada e produção, sendo considerado fundamental para a competitividade do setor que cresçamos não somente em volume produzido, mas também que elevemos a produtividade por hectare. Ao mesmo tempo em que entreguemos ao consumidor, no Brasil e no exterior, um produto de qualidade. Para que isso ocorra, é essencial o uso de boa técnica, desde a escolha e preparo da área, passando por mudas de boa qualidade, boa genética, manejo nutricional e de pragas, irrigação e os devidos cuidados em colheita e pós-colheita. Cleiton Wallauer, da empresa Pecanita de Cachoeira do Sul, que produz no Aspecan há mais de 50 anos, fala como é possível agregar valor à produção. Acreditamos que esse ano vai ser uma colheita de grande produção, em geral, todo o estado acho que está passando pelo mesmo processo. E nós, como na Pecanita, temos uma colheita muito grande pela freita, a gente vai ter bastante trabalho em cima disso. Nós somos aqui, estamos localizados no município de Cachoeira do Sul, onde é o maior pomar do Brasil com agroindústria, enfim, é um pomar que já vem de um processo de mais de 50 anos, hoje temos em torno de 650 hectares plantados, com expansão até mil. Então, cada ano a gente vai, junto com o nosso viveiro, nós vamos implantando cada vez um pouco mais de área. Nós acreditamos no negócio da Nogueira Pecan, já estamos há muito tempo nesse processo, e nós acreditamos que ele, além de ser um bom produto, saudável, e onde tem um grande apelo de consumo nesse sentido, também é uma grande oportunidade para o pequeno agricultor familiar que queira ter uma renda extra dentro da sua propriedade. Precisamos dizer da importância desse seminário para o setor, um setor que vem crescendo muito aqui no sul do Brasil. E para tratar de questões de qualidade de mercado para a NOSPK Gaúcha, foi realizada a sexta edição do Seminário da Cultura da NOSPK. O evento online reuniu especialistas que falaram sobre a qualidade e boas práticas de produção e de industrialização para a adequação das exigências de mercado e sobre o mercado para a NOSPK no Brasil e no mundo. E como podemos consumir a NOSPK? São diversas opções de receitas que ficam sempre mais saborosas com as nozes. E hoje vamos aprender a fazer um delicioso risoto de nozes. Confira! Hoje eu voltei a ensinar a preparar um delicioso risoto de nozes. Esse risoto é uma preparação incrível e vai te deixar com água na boca. Vem comigo aprender o passo a passo dessa receita. Para fazer essa receita, você vai precisar de uma xícara e meia de arroz para risoto, que pode ser arroz arbóreo ou japonês. Você vai precisar de 100 gramas de queijo parmesão ralado, aproximadamente 100 gramas de nozes descascadas e picadas, uma cebola e um alho picadinhos. Para o molho do nosso risoto, 200 gramas de creme de leite, duas colheres de requeijão cremoso e o queijo de tua preferência ralado aqui. Pode utilizar o queijo provolone, ou o queijo muzzarela, ou o queijo colonial, se você tiver. E para irrigar essa preparação, para hidratar o risoto, você pode usar 200 ml de vinho branco e se não gostar do vinho branco, pode utilizar apenas água. Nesse passo a passo, você deverá inicialmente refogar a cebola e o alho e depois colocar o arroz. Lembrando de mexer sempre e acrescentar a água aos poucos. Se quiser acrescentar mais sabor a essa receita, você pode preparar um caldo com os temperos da tua preferência, aqueles que a tua família gosta mais de utilizar. Quando o arroz estiver quase cozido, quase pronto, nós acrescentamos as nozes, o queijo ralado e o molho de queijos. Mexendo mais um pouquinho, quando o grãozinho do arroz estiver totalmente cozido, está pronto o nosso risoto. Está pronto o nosso delicioso risoto de nozes. Mais uma alternativa para utilizar as nozes que você tem aí na sua propriedade. Vamos provar e ver se ficou bom? Maravilhoso! Você pode rever as nossas reportagens através do endereço youtube.com.br E pode também mandar um recado para a gente pelas redes sociais da Emater RS ou através do endereço. Rio Grande Rural, caixa postal 2727, Porto Alegre RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é rgrural.emater.t.br O Rio Grande Rural dessa semana fica por aqui. Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!